O primeiro orixá a ser criado foi o Lodumare. Nosso criador já sabia que todos nós teríamos que vir de alguém, que esse alguém vinha de alguém, que esse alguém vinha de outro alguém. Para mostrar para todos nós que nós temos um período na Terra. Cultuar Egungu é cultuar a nossa própria vida. É pedir ajuda aos nossos ancestrais para que possamos caminhar bem. Egungu é a força, né? É a força da Terra. É a força do céu. É lembrar do nosso povo que já não está mais aqui. Egungu é vida. Egungu é alegria. Egungu é sorte. Egungu é paz. Egungu é longevidade. Egungu é imortalidade. Egungu é uma coisa que faz presente a cada dia, para que tenhamos a certeza que nunca estaremos solos. Egungu é uma coisa que faz presente a cada dia, para que tenhamos a certeza que nunca estaremos solos. Egungu é uma coisa que nem conhece, que é a verdade que nunca se esquecidos. Que Egungu nos traga paz, sucesso, felicidade, caminhos abertos, felicidade mesmo, de todos os sentidos. E que nossos antepassados nunca sejam esquecidos. O que é isso? 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 O que é isso?